O Banco Central anunciou que no mês de novembro serão implementados mais dois produtos da agenda evolutiva do PIX, o PIX Saque e o PIX Troco. Essas novas funcionalidades permitirão que todos os clientes realizem saques em pontos que oferecem o serviço, como em estabelecimentos comerciais como este, localizado no centro de Parmaíba, possibilitando que os usuários tenham acesso aos recursos em espécie através dessa ferramenta. Na verdade, ele vai ter agora duas opções de saque. Ele pode sacar tanto no banco, seu dinheiro, e agora essa opção, essa opção adicional, dada pelo Banco Central, de sacar no próprio estabelecimento comercial. Isso é conveniente para ele porque ele pode ir lá no estabelecimento comercial, aquele agente de saque que optou por fazer esse tipo de negociação. E ele pode fazer esse saque ou então ele pode comprar algum produto e ao mesmo tempo receber ali um troco, como se fosse um saque sendo realizado em uma operação só. Pego o produto e recebo aquele dinheiro que eu vou utilizar para alguma coisa. Não haverá cobrança para pessoas físicas e microempreendedores individuais para até oito saques por mês. Já para as pessoas jurídicas, que são as empresas, poderão haver cobranças desde o primeiro saque do mês, a critério do banco. Gelma usa o PIX desde seu lançamento. De acordo com ela, essa funcionalidade, hoje presente em todos os aplicativos bancários, facilitou o pagamento de contas. Ela também garantiu que seu estabelecimento adotará as novas funções assim que disponíveis. Facilitou muito em termos de recebimento de prestação, o cliente mora em outra cidade, quer fazer. Às vezes a agência não tinha, a agência do cliente, hoje com essas contas digitais, né? Então o PIX facilitou muito o pagamento de prestação, a entrega, vai fazer uma entrega, já tem feito o pagamento, a rapidez, né? Bem rápido. E aí a gente tem que estar sempre atualizando, né? Se atualizando com tudo que vem para facilitar o trabalho. O que você pode atrair um cliente para vir até o seu comércio, né? Para oferecer um serviço, daí ele pode passar a ser um cliente, fazer uma compra, um serviço de troca de bateria, alguma coisa assim. No caso das empresas, né? Que optarem por isso, porque isso é opcional, né? A empresa, ela tanto pode ser um agente de saque na modalidade de troco, ou na modalidade de saque, ou os dois, né? O principal benefício é a competitividade, né? Assim, é uma questão de conveniência mesmo. Então se a empresa dá conveniência aos seus clientes, né? Na hora de fazer as compras e poder fazer um saque, Então isso pode ser um diferencial competitivo para as empresas que adotam isso. A ideia do BC é justamente essa. Que o PIX seja um instrumento para que estabelecimentos possam usar como diferencial em seus negócios, atraindo mais público. Isso facilita tanto para o cliente como para as empresas, né? De modo que as pessoas vão aumentar essa disponibilidade, né? De meios de pagamento. Você tem meios de pagamento digital, você tem acesso a dinheiro. Então isso facilita o fluxo, né? O fluxo financeiro e você... Porque às vezes o cliente chega no local e só aceita uma modalidade, né? De pagamento. Ou é dinheiro, ou é PIX, ou é cartão, certo? E às vezes o cliente não tem todos esses... Então o que é que acontece? Agora, com esse acesso mais fácil, né? Esses meios de pagamento, você ter acesso a um saque, ter acesso ao PIX, Isso facilita bastante a negociação e diminui os custos de transação entre esses agentes, né? Tanto os clientes como as empresas.